Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Na noite de 14 de abril de 2021, estávamos fazendo nossa caminhada, quando notamos duas luzes no céu. Até então, não nos chamou a atenção, mas alguns segundos depois, elas se moveram e apareceu mais uma. Peguei meu celular e comecei a filmar. Então já eram quatro luzes em algum tipo de formação. Algumas desligavam e ligavam novamente. E apareceu uma quinta luz mais distante das outras. Estava bem fraca. Depois de alguns minutos de filmagem, eu as perdi de vista. Ou elas se apagaram. Estava bem fraca. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.